A questão da Licoegás de 2015 para o cargo de assistente administrativo. A questão número 20 diz, se Aldo tem 3 quartos de 1 real e Baldo tem 3 décimos de 1 real, juntos eles possuem. Bom, essa questão aqui muitos falem de cabeça, mas vamos imaginar aqui no formato da moedinha, certo? Bom, se você tem 1 real e ele está dividido em 4 moedas, quanto vale cada moeda? 25 centavos, certo? Porque você sabe que cada moeda de 25 centavos, se você pegar aqui 25 centavos vezes 4 moedas, você tem 1 real. Então, se você pegar 25 centavos vezes 3 moedas, você tem 0,75 centavos. Ou seja, o primeiro cara, Aldo, tem 0,75 centavos, certo? E você pode pensar a questão desse jeito, porque 1 real dividido por 4 é 25 centavos. E o que é que acontece? Você vai aplicar o mesmo mecanismo para Baldo. Ele tem 1 real dividido em 10 partes, ou seja, são 10 moedas de 1 centavo. Então, se você tem 1 moeda aqui, ou 10 moedas de 10 centavos. Se 1 moeda de 10 centavos vezes 10 moedas, ela vale quanto? 1 real. Certo? 10 centavos vezes 10 moedas, 1 real. Então, se eu tenho 3 moedas vezes 10 centavos, eu vou ter quanto? 30 centavos. Ou seja, esse é o valor que Baldo tem. Então, com a pergunta final. Juntos eles possuem. Você vai pegar 0,75 mais 0,30. Está vendo essa conta aqui, 5, 7 mais 3, 0, sobre 1, 1. Ou seja, no total, os dois juntos, tem 1,05 reais. Esse é o dinheiro dele, gente. Então, assim, muito simples. Espero que vocês tenham gostado. Pensem na questão em formato de moeda. Você pega 1 real, divide por 4, depois multiplica por 3. Você pega 1 real, divide por 10 moedas, depois multiplica por 3. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.